Boa tarde, pessoal. Pessoal, vou mostrar o servicinho que eu fiz aqui nas bananeiras. Eu escorei essa furquinha aí, porque quando venta, que chove, venta forte, aí tava deitando elas. E agora com o peso do cacho também, né? Dá uma deitada. Aí eu escorando aqui, acabou o problema. Aí o cacho de banana, como é que tá bonito. Ó. Banana nandica, pessoal. Aqui eu fiz também. Aí, ó. Tá aí a furquinha. Ela não vai nem pra lá e nem pra cá, que tá amarrada lá. Aí o outro cacho. Essa daqui foi feito o processo aí, ó. Escorou essa rigota aí, ó. E aqui tá o cacho que tá saindo. Aí, ó. Top demais, galera. E aí, ó. E aí, ó.